Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, velho, vamos arrebentar o botão de gostei, mano, eu tô gravando, mano, na minha pior... Mano, minha voz tá horrível, eu sei, mas, mano, tô fazendo isso por vocês, demorou, galerinha? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei pra série continuar, que ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo nos comentários, também no like, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, tamo junto, velho, tamo junto, valeu, falou e tchau! Ei, ei, acorda! Ai, meu Deus do céu, o que que foi? Acorda! A gente tem que ir! Ai, é verdade, eu esqueci, eu dormi muito tempo? Dormiu, dois dias! Ai, desculpa, tá, tudo bem, deixa eu pegar os pokémons que eu tenho. Ai, eu vou precisar de ver. Ei, 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 ei! O que? Cadê a bateria? Cadê a bateria? Que bateria? Que eu tava tocando, aquele dia. Ai, eu tive que quebrar ela. Ai, eu queria tocar a bateria, tá, tudo bem. Tá, a gente tem que ir com coisas mais importantes. É, mas tem que salvar os Mewtwo's, o que? Você não queria ver meu pokémon lendário? Ah, eu já vi o Articune e o cérebro. Não, mas aquele último que eu não te mostrei. Ai, tá, mostra então, mas calma, ninguém pode ver, se alguém vê, a gente tá ferrado, mostra. Tá preparado mesmo? Tudo bem, então. Ó. Pegou uma Lachas! Sim, e foi bem no final da ilha da Keep Rocket, eu consegui capturar com a única pokémon que eu consegui na vida, a não ser a que você me deu, né? Você já usou a que eu te dei? Sim, foi por causa do Articuno, por isso que eu tenho Articuno. Eu tenho que te agradecer também, né? Obrigado. Ai, de nada, mas tá, a gente precisa achar alguma forma de a gente pegar o meu Mewtwo de volta, fazer alguma coisa, senão a gente vai acabar perdendo pro Mewtwo. Eu não sei. Tá bom, vamos indo, vem cá, vem comigo, vem comigo. Aonde? Você tem algum plano? Ai, meu Deus do céu. Vem, vamos, vamos. O que foi ela? Tá bom? Oh, você parou do nada, o que aconteceu? Meu Deus do céu, você tá bem? Você tá bem? Ai, meu Deus do seu olho. De novo não, de novo não, de novo não. Olá. É você de novo? Sou eu. Arceus. O que você quer, Arceus? Ah, de novo você tá falando comigo. Eu tenho que te dizer uma coisa. O que, o que, o que? E diga para o Alan também. Diga para o Alan também, por favor. Ó, eu não posso ajudar vocês em nada fisicamente. Porém... Se você não me ajudar o meu Mewtwo já era, eu não vou conseguir fazer nada. Por isso mesmo. Porém, eu posso te devolver isso aqui. De, 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 devolver o quê? Olha para o seu bolso. A, 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 a pokebola do Mewtwo. Não, 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 não. Como você fez isso? Como você fez isso? Eu fiz o seguinte, eu fiz uma pequena alteração no tempo. E, como eu me lembro de tudo o que aconteceu? Porque você e o Alan, não, não sofreram danos de memória de temporal. Tudo bem? Eu fiz isso para vocês, sim. Mas, o negócio é o seguinte. O Mewtwo da Bonnie também foi devolvido, tudo bem? Você devolveu o Mewtwo da Bonnie? Eu consegui devolver. Ai, Arceus, me dá um abraço, me dá um abraço, me dá um abraço. Ai, obrigado, 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 obrigado. Eu não sinto nada, quem está sentindo o Alan? Ai, eu abracei esse cara, não. Eu só estou controlando o Alan. Tudo bem. Tá aí. Continuando. Por que você me devolveu esse Mewtwo? Vocês são os únicos que podem deter o Mewtwo. Os únicos. Mas, não tem como, o Mewtwo, o Arceus, não tem como. Eu já tentei, já derrotei o corpo dele, já fiz tudo. E eu não consigo derrotar ele, não dá, ele é muito forte. Entenda. Eu, eu, eu não posso deter o Mewtwo, pois, eu sou uma divindade que tem princípios. E eu não posso interferir no mal, entendeu? Porque eu tenho o Ying Yang, o bem e o mal dentro de mim. Mas você sabe que se você não ajudar ele, a gente vai perder e vai acabar, ele vai acabar te derrotando. Mas fazer o que? O objetivo é de vocês, vocês têm que salvar. Mas ele vai te derrotar, não derrotar a gente. Ele quer te derrotar, não a gente. Eu sei disso, ele quer acabar com todos os lendários e eu. Mas eu não posso interferir nisso, entendeu? Seria contra minhas ordens, minhas regras. Ai, lógico que pode, é só você descer aí de cima. Eu acabaria perdendo a existência e todo o diverso também. Ai, meu Deus do céu. Tá, então tá na minha mão e do Alan mesmo? Sim. Ah, eu vou te falar uma coisa. O quê? Vocês podem derrotar ele, tudo bem? Mas tem um jeito pra vocês derrotar, entendeu? Tem um jeito. Que jeito? Vocês podem prender ele de uma dimensão diferente. A mesma dimensão que seu pai está. Porém, porém, se der errado, vocês podem ficar presos dentro dela. Uma dimensão? Sim. Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Não, 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 não. Ele foi embora. Não, Arceus, que dimensão é essa, pelo amor de Deus, me fala? Arceus, 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 Arceus. Por favor, por favor, por favor, Arceus, Arceus. Então vamos, vamos lá, vamos até... Hã? Você não se lembra de nada de novo? Como assim? Se lembra do quê? A gente está indo, vamos. Não, calma, volta aqui. O quê? Você não se lembra de nada que acabou de acontecer de novo. Peraí, por que eu estou lembrando que você me deu um abraço agora há pouco? Ai, por que você lembra? Como assim? Por que você fez isso? Não é a Boric que você... Não, 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 nada. Não, calma, você não lembra de nada de novo? Não, nada que ele disse. O Arceus acabou de te possuir de novo. Será que vai ser algum receptáculo dele? Alguma coisa, uma casca dele? Não sei. Talvez seja isso. Por isso que ele veio no meu sonho. Ai, talvez é isso. Ele está usando oio de casca, mas como você usa oio de casca? Não pode. Não, fala assim dele. Ele é o Arceus. Ele é o dono do Pokémon todo, de todos os Pokémon. Mas ele acha que eu sou o fantoche dele. Eu não sou. Ai, mas ele me deu uma coisa muito boa. O quê? Olha o que ele me devolveu. Mewtwo! Olá. Mewtwo, você está bem? Mewtwo! Eu estou bem. Mas como que eu fui parar aqui? Eu estava... Em processo de... De... Eu não lembro. Por que eu não consegui lembrar? Você foi capturado pelo outro Mewtwo, mas a gente conseguiu falar com o Arceus Mewtwo. E ele devolveu você para mim. Espera aí, mas eu não lembro nada disso. É, mas eu lembro. Ele apagou de todas as memórias, de todo mundo isso. Espera aí, espera aí, espera aí. Como é que ele fez isso? O Arceus? É! Ele mudou meio que a ordem dos negócios do tempo. Ah, ele mexeu com o fluxo temporal. Sim. Mas ele fez você lembrar ainda. Nossa, que incrível. O Arceus tem muito poder. Ai, pena que ele não pode ajudar a gente, né? É, mas na verdade ele pode. Ele me deu uma dica. Uma dica? Que dica? Eu falei para ele que a gente não conseguia derrotar o Mewtwo por nada nesse mundo. Aí ele me falou que tem um jeito de derrotar o Mewtwo. Que jeito? Vocês estão preparados para ouvir? Estamos. Estamos. Ai. A gente vai ter que prender o Mewtwo do mal numa dimensão. Que dimensão é essa? Então, ele não falou que dimensão é essa. Então a gente tem que ir atrás de alguma coisa para prender o Mewtwo lá. A única dimensão que eu conheço é a dimensão do Zunoki. Que a equipe Rocket estava tentando capturar eles, para duplicar eles. Será que é essa dimensão, Mewtwo? Não sei, mas é a única que eu conheço também. Será que é lá que ele falou? Não sei, mas essa é a nossa primeira pista. Então acho melhor a gente ir lá estudar sobre isso. Tudo bem. Então vamos, vamos? Vamos então. Mas tem mais uma coisa. O que? Se a gente não conseguir prender o Mewtwo lá, quem vai ficar preso na dimensão somos nós. Talvez, talvez, não sei. Ó, quando chegar, se essa dimensão for a que eu tô pensando, eu sei o jeito, tudo bem? Tá, então a gente tem que achar essa dimensão e travar a batalha com o Mewtwo lá. E deixar ele preso lá para sempre. Muito bem. Vamos fazer isso, então. Tá, então vamos. Você não acha meio arriscado ficar voando de Pokémon lendário por aí, não? Você. Olha quem fala, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos logo, então. Achar essa dimensão, alguma pista dessa dimensão, vai. Claro, bora. E o Mewtwo da Bonnie voltou. Ai, eu tô muito feliz com isso. O Mewtwo da Bonnie? Mas como ele... Arceus. Fala, Arceus. Ah, é verdade. O Arceus é muito bom. Nossa. Ai, vamos então achar essa dimensão que a gente precisa logo achar essa dimensão. Vamos lá, então.